Chega pra cá Que vocês vão adorar E é a dança do menino E também da peneirinha E os caras pra ser bom Tem que mexer a bondinha E a mulher pra ser melhor Tem que queimar a cadeira E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É no menino, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É no moído, é no moído e vai É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É no moído e vai Chega pra cá, joelho Fala pra que vim, rapaz É com você que vai Chega pra cá, joelho Chega pra cá, minha peneira E agora eu vou mostrar Teu trazer um novo estilo Chega pra cá, minha peneira, é na peneira, é na peneira E os caras pra ser bom Tem que mexer a bondinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É no moído, é no moído, é no moído aí Entra a lateral Falou, boizinho da pisadinha Boizinho, tem muito boizinho, hein? Falou, Rony E te abençoe, te abençoe Tamo junto Eu faço o RIP em gravação, geram de número de soz Eita, porra Direita Esquerda Agora devagarzinho No meio Direita, esquerda, no meio E toma Direita, esquerda, no meio E toma Direita, esquerda, no meio E toma Direita, esquerda, no meio E todo mundo se jogando Eu vou mandando meu solinho E a galera balançando Eu vou mandando meu passinho Olha que merda, solinho Eu meto, passinho E mete o solinho Eu meto o passinho Mete o solinho Eu meto, passinho Mete o solinho Eu meto, passinho Direita, esquerda Tá gostando, né? Agora no meio Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio E toma direita, esquerda, no meio E toma direita, esquerda, no meio Olha direita, esquerda, no meio Toma direita, esquerda, no meio E toma, direita, esquerda, no meio E toma, direita, esquerda, no meio E toma, e toma, vem Esse é mais uma pesadinha, bebê Chama, bebê Venham de Nuno Produções Parceiro de Unichoba, que abraço Luiz Granja, vamos junto Todo mundo se jogando, vamos dar um no sol E a galera balançando, eu vou mandar no meu passinho Eu te meto solinho, eu meto o passinho Mete solinho, eu meto o passinho Mete solinho, eu meto o passinho Mete solinho, eu meto o passinho Direita Esquerda Agora no meio, eu tô de no meio Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio E toma, direita, esquerda, no meio E toma, direita, esquerda, no meio E olha, direita, esquerda, no meio E toma, 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 e toma, e toma, e toma, e toma Vai agachando, agachando, agachando Vai agachando, 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 agachando e não para, mas não para não, não para Vai agachando, 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 agachando e não para mais não Inconfundível, bebê, esse é o maginho, esse é o paizinho da pisadinha Volume 2, ao vivo, bebê Isso não é isso, você vê que as meninas se colocam e se louca, é louca, é louca de tesão Bebica, bebe, sobe em cima da mesa, o copo na cabeça e vai descendo até o chão Isso não é isso, você vê que as meninas se colocam e se louca, é louca, é louca de tesão Bebica, bebe, sobe em cima da mesa, o copo na cabeça e vai descendo até o chão Vai agachando, 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 agachando e não para mais não E aí, vai agaçando, 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 agaçando Não para mais não Vai ser um bisco, cê beija que as meninas se colocam É louca, é louca, é louca de tensão Quando está bebendo, sobe em cima da mesa Com o copo na cabeça e vai descendo até o chão Isso não é isso, cê beija que as meninas se colocam É louca, é louca, é louca de tensão Quando está bebendo, sobe em cima da mesa Com o copo na cabeça e vai descendo até o chão Vai agaçando, 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 agaçando Agaçando e não para mais não Vai agaçando, 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 agaçando Para ficar gostoso, para ficar gostoso Joga lá embaixo, vai, joga Eu disse chão, 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 chão Joga até o chão, 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 chão O que é que é isso, bafão? Esse é mais uma pesadinha, eu não diminuo produções E ela bebeu todas, perdeu a noção Fazendo a dança da panela de pressão Ela bebeu todas, perdeu a noção Fazendo a dança da panela Uma mão na cabeça, a outra no joelhinho Vai descendo o diva E quando ela desce, ela perde a linha No frente do paredão, ela fazenda a dancinha E já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo faz o barulhinho na panela E quando ela desce, ela perde a linha No frente do paredão, ela fazenda a dancinha Já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo faz o barulhinho na panela E dança e vai Joga pra cima, alô parceiro barba O homem da panela de pressão E ela bebeu todas, perdeu a noção Fazendo a dança da panela de pressão E ela bebeu todas, perdeu a noção Fazendo a dança da panela de pressão Uma mão na cabeça, a outra no joelhinho Vai descendo o brinco, gostosinho E quando ela desce, ela perde a linha no paredão E já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo faz o barulhinho na panela E quando ela desce, ela perde a linha No frente do paredão, ela fazenda a dancinha E já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo faz o barulhinho na panela Ai, foi delícia Ai, foi delícia Que que é isso, velho? Olha o parceiro Nenê O homem da série No sexo aí, pra Vitor Deixa eu mais um da pisadinha Em nome de Nuno Produções Agora vamos fazer a dança doido burra, rapaz Essa aqui, meu parceiro, Sinto Barreto É o grande Sinal Esse é o vasinho da pisadinha Bora, bora Renato de Nenê Produções E quando eu chego, eu bato é patora E quando eu boto, já quero empurrar E quando eu chego, eu bato é patora E quando eu boto, já quero empurrar Vamos fazer Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra E essa nova dança é sucesso estourado A dança do empurra, tem que ficar parado E essa nova dança é sucesso estourado A dança do empurra, tem que ficar parado Vamos sozinho Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra Bora, pra cima, amiga A dança do empurra Vai, 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 vai Deixa o vasinho da pisadinha Passei o Marcel, lá do Ceará E quando eu chego, eu bato é patora E quando eu boto, já quero empurrar E quando eu chego, eu bato é pra lascar E quando eu boto, já quero empurrar Vamos fazer Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra E essa nova dança é sucesso estourado A dança do empurra, tem que ficar parado E essa nova dança é sucesso estourado A dança do empurra, tem que ficar parado Vamos sozinho Empurra, 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 empurra 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 Isso! Vai, 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 vai Olha meu parceiro Romero Tá gostoso E a mão no capo do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no capo do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Esse é mais um episódio, meu bebê Eu vou ser lido, produções Já tá chegando, eu vou botando é pra atorar E as novinhas doidas pra balançar Já tô chegando, eu vou botando é pra atorar E as novinhas doidas pra balançar Liguei meu paredão e botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei meu paredão e botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha se vinha E a mão no capo do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Vai cantar comigo agora meu parceiro Só é o Silva, chega meu patrão Valeu meu patrão Rosinho, tamo junto Já tá bombando, eu tô batando é pra atorar E as novinhas chegando pra rebolar Já tá bombando, eu tô batando é pra atorar E as novinhas chegando pra rebolar Liguei meu paredão e botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei meu paredão e botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei meu paredão e botei o CD da hora Eu que te agradeço meu patrão Obrigado aí, tamo junto Não tem esse negócio meio que tá doendo não A gente volta E as novinha dança o papai Bora beber, bora beber, bora beber Fala Silva do Rosinho Chama a mulher boa aí, cabelo Chama a mulher boa aí, cabelo Chama a gente pra Bora Gisele E se imagina a pisadinha, bora se vê E eu vou passar com o livro E pra ficar com a visão boa A mulher que passar por mim Eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa Boa de perna, boa de puta E mulher boa Boa, 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 boa E aqui só passa bobozo, mostrando seu material E esse é o pecado dos homens, foi Deus que ensinou E mulher boa, boa 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 E mulher boa, boa de perna, boa de bunda E mulher boa, boa 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 Que mulher boa é essa aí, boa 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 como eu tô vendo E mulher boa, boa boa boa, boa boa Mulher boa boa Esse é o pezinho, bebê R.M. Gavações Eu vou passar colino E pra brigar com a visão boa A mulher que passou por mim, eu vou chamar de mulher boa E mulher boa, boa 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 E mulher boa, boa de perna, boa de bunda E mulher boa, boa 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 E mulher boa, boa 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 E mulher boa, boa 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 E mulher boa, boa 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 E aqui só passa bobozo, mostrando seu material E esse é o pecado dos homens, foi Deus que ensinou Boa 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 E mulher boa 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 Chama a menina A menina